Música Estou aqui mais uma vez com Caio Chagas, que é o presidente do projeto Cambaja, aqui da Universidade Cândido Mendes, velho parceiro aqui do nosso programa, que sempre traz as novidades. Vocês estão com um modelo novo aqui do Baja, que está bem bonito, bacana, e pelo visto está tendo sucesso nas competições. Vocês estiveram aí no Rio de Janeiro no final de semana passado e tiveram uma posição bem satisfatória e a gente percebe que o carro tem evoluído bastante. Fala um pouquinho para a gente, Caio, como é que foi essa performance, como é que foi essa competição? Então, essa foi a primeira competição desse carro, a gente desenvolveu esse carro desde o final do ano passado, ele ficou pronto em maio e junho, e a gente fez vários testes nele, estava com bastante expectativa nele, e foi a primeira competição no Rio no último sábado. Chegando lá, a gente era a equipe novata, quase ninguém conhecia a gente, porque a gente nunca tinha participado nessas competições menores, e o pessoal ficou espantado com o desempenho do nosso carro. Foi um carro que a gente desenvolveu muita teoria em cima dele, e chegou lá, o carro andou de igual para as outras equipes, que tem mais de 15 anos de experiência, e a gente com muito menos recursos, com um carro muito mais barato, a gente realmente cortou o custo desse carro, conseguiu fazer um carro bom e competitivo, e teve um resultado, assim, que superou qualquer expectativa. A gente conseguiu o terceiro lugar no geral, fez o segundo lugar em algumas provas específicas, e o carro teve um desempenho sensacional. Quantas equipes participaram dessa competição, Caio, e algumas dessas com mais experiências, que vocês conseguiram derrotar? Foram sete equipes no total, a gente ficou em terceiro lugar, na nossa frente ficou a FRJ, do Rio, e o Cefet RJ, lá do Rio também, capital. E são equipes que já tem uma estrada muito mais longa, né, que você? Tem mais de 10 anos de projeto, tem muita experiência, muita bagagem, e a gente está no nosso segundo ano de competição, e a gente já conseguiu chegar, bater de frente com os caras, então a gente está muito satisfeito, realmente, com esse resultado, e está se preparando agora para ir para o Regional, em São Paulo, que vai ser com todas as equipes do Sudeste, e lá a gente está com a expectativa, lá em cima também, o melhor possível. Caio, bacana vocês perceberem essa evolução do carro, né, vocês estudando cada vez mais para melhorar a performance, e participar de uma competição como essa, só a testa, que realmente funciona, esses testes que vocês fazem, essa dedicação, obviamente que para vocês é um aprendizado muito bacana, mas é um aprendizado mais do que significativo, porque ele se torna realidade, vocês percebem esse crescimento de vocês, obviamente, pelo crescimento do carro. Com certeza, lá a gente foi avaliado por diversos juízes, que alguns já trabalham na área automotiva, e todos eles ficaram realmente espantados com o que a gente desenvolveu em cima desse protótipo, e nosso desempenho foi muito bom, os juízes elogiaram demais o que a gente desenvolveu em cima dele, tanto como o carro em si, quanto a parte de projeto, a estruturação do nosso projeto, está muito boa, a nossa base está muito forte, e eles falaram que a gente só tende a crescer. E essa etapa regional, que vai ser em Piracicaba, você tem noção de quantas equipes vão participar, quais são as chances de vocês? São 36 equipes, as equipes de São Paulo são muito fortes, porque lá o ramo automotivo é muito forte, mas a gente está indo na cara e na coragem, para conseguir trazer o melhor resultado possível. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, Caio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, participação, parabéns pelo veículo, não só ele está mais robusto, mas está mais bonito também, daqui a pouco vocês vão começar a vendê-lo aí também, para o pessoal rodar aqui na cidade. Parabéns aí a toda a equipe, vocês merecem esse sucesso todo. E aí 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 E aí